Minhas amigas, como é que vocês estão, hein? Bola de recebido, bola de super recebido, coisas lindas, coisas maravilhosas da Natura pela Cintia Multimarca, a Cintia sempre nos surpreendendo Cintia sempre agradando, oh meu Deus, com vontade de socar sua cara Cintia, com vontade de se bater, ralar sua cara no asfalto Cintia do amor, se você gosta da marca, se você gosta da Natura, se você é uma revendedora, uma consumidora adora ver resenha dos produtos, gente, tem playlist aqui só de vídeos da Natura, pra quem é revendedora, ajuda muito vocês pode pegar o vídeo aqui, ó, pega o link, tá calando o seu grupo, não tem problema não pra seus clientes, fica por dentro do que tá acontecendo, né? também tem bastante resenhas, maquiagens, enfim tudo da Senhora da Natura tem por aqui pela Cintia Multimarca já deixa o like do amor e se inscreve nesse canal, né? se você gosta, tem que fazer isso, se inscrever e ficar por aqui com a gente, né? bora saber o que temos aqui nessas sacolas maravilhosas aqui está as nossas sacolas, olha, tem até outra aqui, olha só da Natura, obrigada Cintia essa sacola aqui é da Ellen, ela não sabe que a Cintia mandou presentinho pra ela então eu vou chamar ela mais pro final do vídeo, pra gente ver a reação dela, tá? eu vou começar com essa sacolinha aqui, que eu já sei o que é, que são o que? as minhas xícaras da crê pra ver a Cintia é tão fofa, gente eu falei pra ela que eu não ia comprar, porque eu tava arrumando as coisas, né, lá no estúdio você sabe que eu tô gastando muito lá no estúdio, lá no espaço e aí ela foi e mandou mais duas xícaras pra mim coisa mais linda, cheirosa é o cheiro de álcool olha o cheiro de álcool, ela passa álcool em tudo, né? a Cintia sai tacando álcool em tudo é igualzinha as outras, olha ai meu Deus, agora eu tenho kit que coisa linda agora eu tenho kit quando vocês forem lá no meu estúdio o cafezinho vai ser aqui, na xícara da Cintia Multimarca que são maravilhosas, gente e minha xícara é pequena não, viu? isso daqui é um café, é um café reforçado porque essa xícara aqui, ela não é pequenininha não amei, Cintia, vou bem deixar aqui na... vou deixar aqui na caixa pra não quebrar, né? vou colocar já aqui nas coisas pro estúdio e tem uma sacola aqui cheia de coisa ai meu Deus, lá vamos nós lá vamos nós, dá espaço aqui, pera vou começar o que que é isso daqui, hein? não lembra? vou pegar assim temos aqui uma linha nova desodorante toda vez que a Cintia manda os desodorantes pra mim é quando acabou que ela me mandou da outra vez por isso que ela adivinha que acabou o desodorante, gente ela mandou agora outro desodorante de transpirante, de rolom de manga rosa e água de coco nossa, gente o cheiro tá vindo aqui, cara é muito gostoso é muito gostoso e essa vez ela mandou um kit, ó o desodorante e um sabonete ai que delícia, amiga eu ia na hora certa isso daqui, ó isso daqui não acaba nunca, né? esse desodorante dura aí facinho, uns três meses então eu adoro ele e ela também mandou agora um saborete de natura todo dia, tá? muito maravilhoso mas o que tem aqui ai Jesus, que isso? vou puxar assim ai que delícia! ela mandou um monte de saborete de açaí ai, sua danada então quando você me mandou aquele dia um spoiler lá no WhatsApp é desse daqui é desse aloreio olha o cheiro, gente ai que delícia, meu Deus eu amo, gente isso que é lançamento, né? bom, eu vou deixando aqui embaixo as informações que ela me passou pra vocês ficarem por dentro aí cara, eu amo essa linha de açaí e a gente já sabe disso porque é uma linha que lembra muito da minha adolescência e ela lá mandou um kit de sabonete cara, que coisa deliciosa amei, amei de paixão esse de açaí o que mais que nós temos aqui? fechar o olho que é isso? poupa para o corpo é um creme de corpo é de açaí também? natura ecos açaí essa Cintia, gente não dá ela mandou o creme de corpo e o saborete de açaí que ela sabe que eu adoro inclusive aquele primeiro que você me deu desse daqui, Cintia tá aqui, ó mais ou menos, ó tá aqui mais ou menos rendeu muito, né? que eu tenho bastante creme de corpo, né? tá aqui mais ou menos agora ela mandou outro cara, que delícia e esse creme de açaí da Natura Ecos ele é tão fininho dá pra usar tranquilamente no verão, gente ele não é peguento ele é bem fininho por isso que eu gosto dele eu tô muito feliz eu tenho ali um kitzinho por último temos aqui uma caixa o que seria essa caixa? é da Crev pra V só não sei o que que é essas caixinhas da Crev pra V é muito linda, né gente? olha isso coisa fofa olha o cheiro de álcool olha o cheiro de álcool o que será isso, gente? é uma caixa eu não posso entender o que é cheiro de álcool ai senhor eu vou ver até com vocês assim, ó Cíntia, Cíntia eu vou dar na sua cara Cíntia ó deixa eu ver o que que é isso, gente que é curiosa tem outra aqui ai, eu acredito ai, que fofura meu Deus olha isso, amigas que coisa mais linda meu Deus ah, vou deixar no estúdio vou, vou deixar lá vou deixar lá gente, que coisa mais linda é essa? olha a Cíntia é louça de verdade olha atrás como é que é meu Deus, Cíntia que lindo eu amo Crev pra V gente, eu amo Crev pra V porque além dos produtos serem maravilhosos chiques, ricos a gente acaba ajudando na educação do nosso Brasil então assim você compra uma coisa maravilhosa dessa e ainda ajuda nosso Brasil e nossas crianças e cara que coisa linda, Cíntia tô passada muito linda essa louça eu vou até colocar com carinho aqui de volta porque essa também vai pro meu estúdio vai, vai pra lá vai pra lá ó, eu guardei assim vou colocar na caixinha e eu amei tudo, Cíntia meu Deus quanta coisa boa agora eu vou chamar ela hein por que eu vou chamar ela ô Ellen, vem aqui peraí tá vendo a porta peraí fica aqui do meu lado oi diga oi para as girls para as meninas vem o que eu tenho pra te dizer é a Cíntia mandou um presente pra você, cara aqui ó ela mandou um setinho não sei ela falou pra você ih a Amy falou com ciúmes Emily ela falou com ciúmes Emily não sei o que pras meninas ver que isso, Ellen você ganhou perfume ai, que isso, cara mostra pras meninas que você ganhou tá natura, hein olha as meninas gente, da biografia abre a caixinha pra gente ver como é que ele é dentro nossa, ela é arrasou ela ama essas coisas, gente gostoso? já tá colocando coisado tá ai, ela já tá testando já tá provando já tá assistindo me cheiroso espirrar espirrar não ai, achei gostoso eu também docinho e o outro o que é? refil odorante também deu colônia desodorante corporal isso é o refil daquele lá gente tá lindo arrasou assim ai, que cheiroso agora que gostoso ficou o perfume gostou? fala pra Cintia se você gostou muito obrigada eu vi o Cintia, amiga muito obrigada você gostou? eu gostei é pra usar, né Cintia? é pra usar, né? parei deixa eu abrir pra você é igual, menina eu acho que é igual não é não? é espirre é, eu mesmo não, eu vi lá dentro você fez? eu fiz assim ai caiu um pouquinho lá dentro ai, eu amei Cintia, que cheiroso e você, gostou? muito obrigada Cintia, amiga eu vou fazer até uma publi você vai fazer uma publi? vou fazer uma publi no seu Instagram? vou fazer olha, quem deu é a Cintia, amiga maravilhosa ai obrigada, Cintia nós te amamos pronto, amigas muito obrigada por assistir se vir vem aqui despedir as meninas comigo poxa vida se gostaram do vídeo se inscreve no canal ativa o sininho e deixa o seu like like de quem? ai, eu não sabe você não sabe é o likezão do nosso amorzão é eu falei lembra do amor de Stéphia fica por aqui minha amiga coisa mais linda vai no meu Instagram também que eu vou postar conta de tudo por lá e pronto um beijo aonde? no seu coração mais linda do mundo a gente se encontra pronto ó e a gente se encontra no próximo vídeo beijão e até lá